Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei. Meninas, e no vídeo de hoje, tô indo no centro, comprar a minha roupa de Natal e a de Miguel, né Miguel? Um brinquedo. Ele quer um brinquedo, vamos ver. Tô chegando aqui no ponto, tá? Vai cair uma chuva, vamos esperar o ônibus e tamo com o guarda-chuva, né, que vai chover. Tá chuviscando já, olha, vai cair uma chuva, só que eu tenho que resolver isso logo, né, que eu vou viajar. Tchau, tchau. Aqui no centro. Vamos primeiro ali numa loja, que gosta de comprar um diesel, não sei se é pra cima ou pra baixo. Mas tá chovendo, vocês tão vendo, né, como é que tá? Meninas, chegamos no centro, tá chovendo, um calor da zurra. Meninas, primeiro eu vim dar comida pra Miguel, porque ele tá perturbando. Tomando uma refrigerante aqui com ele. Meninas, vou comprar a primeira de Miguel, porque ele tá perturbando aqui. Dá uma olhadinha também nos sapatos, quero comprar um sapato rasteirinho pra ele, ó. Tá na promoção aqui no Torre Torre, ó. R$50,00. 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 E minha roupa? Olha aqui. Com as calças, tá na promoção, R$40,00. Meninas, vamos experimentar em roupa, amiga, eu já começo a tirar a roupa. Mas olha o look que eu escolhi. As calças não deu, peguei duas calças, não deu em mim. Porque eu uso R$42,00, só que não tá subindo nas minhas coxas. Devido que eu tô fazendo a musculação, né? Aí eu vou levar esse shortinho e essa blusa. Ó, vestiu bem. E Miguel só deu uma blusa, não foi, mãe? Aí ele vai experimentar agora o show. Meninas, tá saindo da loja. Vim tomar um sorvete aqui na sorveteria. Aí passei também comprando as maquiagens. E Miguel tá aqui, perturbando. Meninas, meu, que sacrifício, que chororô foi hoje, viu? Ele quer tudo que ele veio pela frente. Né, Miguel? Fala aí pras meninas. Fala aí, você quer tudo que veio pela frente? A chama aqui, ó. Meu shake. Né, cabecinha? Você quer o quê? Fala pra meninas. Ele quer um boneco do Jason. Né? Eu vou comprar. Porque a gente... Ó, o tio dele já deu... Quando ele completou três anos, o tio dele deu um kid pra ele. Completa da Patrulha Canina. Aí agora, depois que cresceu, ele quer de novo. Entendeu? Mas eu vou comprar só o Jason que ele quer. Mas só perto do Natal. Tá bom? Como a mãe vai comprar agora? Vai. Sorvete de Miguel, ó. Céu azul, né? Meninas, cheguei em casa. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Não sei. Pra vocês o que eu comprei, tá? Pra mim, eu comprei essa blusinha que eu amei. Vocês viram, né? Que eu mostrei pra vocês no provador? Essa blusinha aqui, ó. Foi trinta reais. Essa blusinha. Eu amo essas blusinhas, sim. Comprei, ó. Pra Miguel. Comprei essa bermudinha. Linda essa bermuda. Olha, o meu... Paguei, ó. Eu paguei nessa bermuda. Cinquenta pila. Mas é muito boa. A roupa do Toro Torre é muito boa. Aí, comprei... Pra mim, de novo. Comprei uma bermuda. Essa jeans. Achei bonita essa aqui, lisa. Aí, eu paguei quarenta reais. Essa bermuda tá na promoção. Ó. O quê? Comprei uma caneta vermelha pra Miguel. Ó. Foi quarenta. Aí, meninas. Pra Miguel, eu comprei essa blusinha. Porque o Miguel tem muita roupa nova. Que eu não amostro, sabe? Compre, eu esqueço. Não gravo. Aí, ele gostou dessa blusa. Eu trouxe. Só foi vinte reais. E aí, eu comprei, ó. Um presente pra minha duas sobrinhas. Eu comprei igual pra não ter briga. Entendeu? Eba! Ó. Comprei esse daqui, ó. Ó, meninas. Esse aqui pra Valentina. Não. Esse aqui não. Esse aqui é pra Tifi. E esse aqui é pra Valentina. Olha como são lindos. São lindos, né? Eu não gosto dessa briga. E... Para, Miguel. Eu comprei pro meu sobrinho também. Dois conjuntinhos de roupa. Deixa eu mostrar pra vocês. Pegou o brilho do vestido da menina. Eu comprei esse shortinho. Foi bem baratinho, né? Mas o que importa é a intenção. Pra me levar pra Bahia. Ah, foi muito barato. Ó, comprei, ó. Fiz um conjuntinho, sabe? Aí, comprei, ó. Duas blusinhas. Essa daqui. E essa. Aí, meninas. Falta comprar ainda das minhas irmãs. E um pro meu tio. E um pra minha mãe e pra minhas irmãs. Comprar, lembrando assim. Porque senão, meu filho... E que é minha amiga. Aí, eu comprei duas maquiagens pra mim. Porque quebraram, né? Quebraram aqui. Não sei quem foi que quebrou nas minhas maquiagens. Aí, eu comprei esse pó aqui, ó. É blush. Ó, meninas. Isso tava muito caro. Seis e um. Foi doze reais. Aí, ó. Comprei esse pó. Também, ó. Pra fazer o contorno. E comprei um lápis. Foi isso aqui só, Miguel? Uhum. Só foi isso que eu comprei. Esse lápis aqui da Ruby Rose. Dezoito reais eu paguei. E foi essas comprinhas.